Olá, galerinha! Começando mais um... Brogue! Dessa família maluca. Tudo bom com vocês, galerinha? Tudo bem! Que susto! Seu todo... Nós viemos aqui nós duas, porque eu vou precisar da ajuda da minha fiel escudeira, Dudinho. Vocês deixaram um comentário muito legal, que eu adorei, que é pra trollar o papai. Vocês deixaram assim, Tia Roberta, diz que o carro do papai foi roubado. Vem até um susto, né? Ai, meu Deus do céu. Mas aí tive... Tirei uma ideia desse comentário de vocês, que é fazer o quê? Eu vou esconder o carro do papai. O carro do papai sempre fica aqui embaixo na garagem, que vocês que acompanham a gente aqui sabem. Então, eu vou tirar agora, por isso que eu vou precisar da ajuda da Duda. Por quê? Porque o papai tá lá dentro trabalhando e ela vai vigiar o papai pra mim, enquanto eu vou lá embaixo, tirar o carro daqui da garagem e esconder ele lá no final da rua. Vou deixar ele lá no finalzinho da rua, onde a gente nunca colocou ele e o papai não vai achar. Quando eu subir, vou pedir ajuda do papai pra ir no mercado. Pai, né? Vamos no mercado comigo, eu tenho que comprar umas águas. O negócio é pesado pra mim não vir sozinha. Então, espero que ele queira ir comigo, que me ajude, né? Então, quando a gente descer, eu vou fingir que eu tô gravando um vlog, alguma coisa assim e vou fazer o quê? Vou filmar a reação do papai quando chegar lá embaixo e não achar o carro dele. Eu acho que ele vai entrar em pânico. Ele vai ficar desesperado. Não! Vai, eu acho que ele vai ficar muito desesperado. Eu acho que ele vai entrar em pânico. Não sei. Fica ligadinho pra você ver qual vai ser a reação do papai. Mas, deixa mais comentários pra gente trollar entre a gente, porque eu leio os comentários, a Duda lê os comentários, o papai lê os comentários. Se não tiver aberto aqui, corre no canal de games da Duda, que lá sempre tem comentários abertos. A gente tá sempre conversando por lá. Combinado? Então, vou começar a minha trollagem agora. E antes de eu começar a trollagem, deixa muito like pra gente ver que vocês estão gostando e continuar fazendo essas trollagens aqui no canal. A Duda vai ficar aqui só de olho no papai, enquanto ele trabalha, pra ele não perceber que eu saí de casa. E eu vou lá embaixo e vocês vão comigo tirar o carro da garagem. Vambora lá comigo. Gente, já tô aqui no elevador, chegando na garagem pra tirar o carro. Desculpa falar com a mágica que tem que descer demais. Tem gente aqui na garagem. Tô escutando barulho de criança. Vamo lá comigo. Tem umas criancinhas aqui embaixo andando de patinete na garagem, mamãe com bebezinho andando. Tô sem graça de filmar ali. Mas olha, já tô dentro do carro, vou tirar o carro aqui. É que eu não consigo pendurar em lugar nenhum aqui. Mas quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês onde eu vou deixar o carro, tá bom? Gente, eu já saí aqui do condomínio. Tô chuviscando. Vou tentar achar uma vaga aqui no final, porque eu moro lá em cima da rua. E aqui no final, com certeza, ele nunca vai procurar. Pronto, achei aqui. Vou botar aqui, peraí. Pronto, já tô aqui do lado de fora do condomínio. Eu moro lá em cima e deixei o carro aqui. É no final da rua. Ali é o finalzinho da rua. Não tem mais saída. Deixei aqui entre alguns carros, porque ele não vai conseguir enxergar aqui embaixo, no final da rua e no meio de um monte de carro. Ainda bem que eu achei essa vaguinha aqui. Botei o carro aqui. Agora eu vou subir. Vou entrar dentro de casa. Tomara que ter dado tudo certo. Ele não ter me procurado. Continuado lá trabalhando. Porque agora eu vou subir, deixar o carro aqui. E vou fazer a minha cena de chamar ele pra me levar no mercado, começar a gravar um vlog. E ele se assustar pra saber onde é que está o carro dele. Que ele não vai ter noção que está aqui embaixo. Vamos lá, vou tirar a máscara porque não tem ninguém aqui. Porque eu posso falar sem máscara. Então só vocês pra fazerem eu fazer isso. Sair na chuva pra esconder o carro do papai e depois voltar na chuva de novo pra achar o carro. Olha quanto eu tô andando. O carro tá ali embaixo, tá vendo? Tô subindo tudo de novo. Tá bem que cheguei em casa. Espero que dê certo. E aí, Dudinha? Dê certo? Deu. Ele não apareceu nem nada. Não. Ai, que bom. Deixei o carro lá embaixo. Chocou esconder. Quando eu cheguei lá embaixo, uma criancinha brincona de patinete, uma moça andando com um carrinho de bebê, um cachorrinho. Eu falei, que mico. Gente, eu morrendo de vergonha. Mas, ó, agora eu vou chamar o papai pra me levar no mercado. No mercado. Cansei, gente, de andar debaixo aqui. Resolve tudo certo. O papai fica espantado. E a menininha já ter subido pra dar tudo certo lá embaixo. Realmente. Então, ó. Então, vou lá. Chamo o papai. Vamos lá. Olá, galerinha. Começando mais um vlog com o meu fiel escudeiro, o papai. Que hoje nós vamos num lugar que ele adora muito. Vamos ao supermercado. A felicidade do papai. Eu tô brabo. Aí, no suporte do mercado. Mas, hoje, como eu tenho que comprar água, os negócios pesados, ele vai ter que ir pra eu me ajudar. E, como nós vamos no mercado aqui perto, rapidinho, minha fiel escudeira, Dudinha, vai ficar ali jogando. Porque em 20 minutinhos a gente está em casa, aqui do lado de casa. Vamos lá com a gente, porque nós não vamos só. Eu adoro, ele não gosta, mas vocês vão com a gente no mercado. Eu também odeio no mercado. Que, filha? Eu odeio no mercado. Nossa, viu? Eu odeio no mercado. Ai, gente, não liga pra aquelas caixas ali, não. Porque quando a gente grava vídeo de games, é assim, ó. O tripé grande fica muito alto e o tripé pequeno não alcança a Duda. Então, a gente tem que botar caixas pra poder chegar à altura da Duda. Então, galerinha, agora tomara que dê tudo certo. Aí, a gente... Vamos, pai? Vamos lá. Vamos. Ó, tô indo no mercado agora com o papai, Dudu vai ficar em casa. Minha máscara. Vou passar a açúcar aqui, minha mãe. É melhor você pegar o casaco, amor. Tá muito frio. Tá muito, 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 muito frio. Dudinha, a gente não demora, tá, filha? Tá, filha. Tá, filha. Tá, filha. Ué, cadê o carro? Ih, gente. Que louco. O cara vai estar aqui. Será que a gente deixou lá fora? Já tem. Tem mais uma semana que a gente não sai de casa pra nada. Se ficar lá fora, tem mais uma semana que lá fora. Caraca, será que eu esqueci o carro lá fora esse tempo todo, cara? Não, eu tenho certeza que eu botei o carro aqui dentro. A última vez que eu saí do carro foi quando eu fui buscar tudo na escola, pô. Foi o último dia, depois eu não saí mais. Tenho certeza absoluta que eu deixei o carro aqui dentro, cara. Absoluta, absoluta que eu deixei o carro aqui dentro. Se eu tivesse deixado o carro aqui dentro, ele estaria aqui, ele não estaria vazio no quarto do carro. Se eu tivesse deixado o carro aqui dentro, ele não estaria vazio no quarto do carro, ele não estaria vazio no quarto do carro, ele não estaria vazio no quarto do carro. Cara, eu vou lá fora, eu vou lá fora ali, amor. Eu vou lá, amor. Não, eu vou com você que eu não vou ficar sozinha. Que dor, gente. Eu deixei esses lá fora, velho. Então tá, já é uma semana lá fora, porque tem uma semana que a gente não sai. Cara, quem mora, eu já disse que eu sou feito o tempo, como é que eu fiz isso, gente? Ah, tá ali, amor. Naquele lá? Ah, tá ali. Naquele ali, não? Não, é a mesma marca, mas eu vou ficar ali. Já sei que tinha achado. Não, eu deixo sempre aqui, cara. É, fica aqui na frente, por isso que eu achei que fosse aquele que parece o nosso. Meu Deus, que loucura, Alberto. Será que você não botou para o outro canto? Não, eu acho que eu sou um pouco. Ei, cara, eu trouxe a dúvida da escola. Da escola, não sei como é. Cara, não, cara. O carro tinha que estar na garagem, não faz sentido. Porque eu lembro, quando eu cheguei com ela da escola, a gente ainda falou, ih, como é que sai a sentinha e tal. Depois disso, a gente não saiu mais, cara. Não, tem uma semana que a gente não sai de casa. A gente não sai mais, né? A gente fez compra antes do último dia. dela ir para a escola. E a gente está em lockdown. Em lockdown, entre aspas, se vocês olharem aqui na rua, não tem gente. Não, quando até mais aqui, você consegue botar... Vocês sempre colocam até aquele poste ali. Mais aquele poste, você não coloca. Não, não, para lá, para baixo, nem lá para cima, eu não coloco. Porque quando não tem vaga aqui, eu sempre boto na garagem, mesmo quando o carro vai... Mesmo quando eu vou sair de tapa. Por isso que tu falou, eu tenho certeza que o carro está na garagem. Porque se não está na garagem, está aqui. Mas na garagem ele não está. Porque a gente acabou de vir da garagem agora. Cara, que loucura, velho. Na garagem não está. A gente só de lá agora. Caramba. Será que roubaram o carro, velho? Dentro da garagem? Mas se você esquecer aqui fora, pode ter roubado aqui fora? Não, eu esqueci aqui fora, Roberta. Esse dia a gente estava com um problema lá, o negócio de fechar a garagem. Porra, mas eu roubar logo o nosso carro. Tem um monte de carro lá dentro. Se fosse eu, eu ia roubar o outro. Tem uns carros melhores que o meu lá dentro. Por que eu roubar o meu? Será que eu esqueci o carro aberto de novo? Não acredito, Neko. Não acredito que você fez isso. Meu Jesus amado. Você é firma de sempre deixar o carro aberto. A garagem não estava fechando direito. Caraca, velho. Que loucura, mamãe. Meu Deus amado. O que a gente faz aqui quando acontece isso? Não sei. Olha, lá para cima não dá. Vou procurar aqui um carro. O que você vai fazer? Eu vou ligar para a GNR, pô. Que é o que eu posso fazer agora. Vamos postar aqui para a gente poder ver o pessoal que espera tudo a batalha. Eu ligo para eles, aí eles me orientam, vê o que eu vou fazer. Aí liga para a polícia judiciária, o que faz. Não, acho que é a GNR mesmo. Que é o que a polícia... Que é a polícia militar. Não, Neko, mas não precisa ligar para a polícia, não. Claro que precisa. O carro não está na garagem. Eu vou ligar para quem? Minha mãe? Mas a gente pode procurá-lo. Vamos procurá-lo por aqui. Ah, eu não... Beto, se ele fosse no Brasil, eu conseguia chamar um monte de gente para me ajudar a procurar o carro roubado. Aqui em Portugal eu tenho que ligar para a polícia, não sei. Não, Neko, não liga para a polícia agora, não. Não liga, você está doida? Não vai ficar com... Não, vamos procurar, Neko. Não, não, tem que ligar. Não, Neko, você não... Peraí, sério, amor. Peraí. Às vezes você botou mais lá embaixo que eu tinha lá, que você não está lembrando. Fica aí. Peraí, fala de cima um pouquinho, porque depois a gente continua o vlog. Eu não botei. Eu não botei, eu não boto o carro lá embaixo. Eu boto na garagem, eu boto aqui na frente. Tá, mas não é melhor não ligar para a polícia. Que ideia? Vamos ver aqui. Por que eu não vou ligar para a polícia? Porque pode ser em algum lugar. Vamos limpar, vamos descendo um pouco. Pode ir. A gente desce um pouco e a gente vê, você acha, por aqui. A gente desce um pouco, você acha? Não, às vezes tem por ali, às vezes tem. Às vezes se você não tinha vaga, botou o carro mais ali embaixo. Mas eu acho que não é uma boa ligar para a polícia. E por que que mandou vir o Capri para baixo e não me mandou ir lá para cima? Ah, pode ir lá para cima também. Às vezes o carro está lá para cima e você esqueceu. Não, vamos para cá para baixo. Vamos para cá para baixo. Vamos para baixo, tem certeza? É, absoluta. É, absoluta. Então vamos para baixo. Fazer o quê, né? Ai, meu Deus. Vamos para baixo. Que eu acho, eu tenho certeza que você pode ter esquecido. Tem um monte de carro na rua, às vezes você esqueceu. É claro, mãe, eu não esqueci o carro. Tudo bem, eu esqueço as coisas. Você esquece o carro aberto, você não vai esquecer onde colocou o carro, Neto? É, realmente. Ah lá. Ah, achei o meu carro aqui. Ah, bem-vindo, dá-lo. Estou embora. Eu devia ser nossa. Eu nunca vou botar o carro aqui, eu sou doido. Cheio de vaga lá para cima. Por que eu não vou botar o carro aqui embaixo? Ai, meu Deus, ele está chegando em perto. Ainda bem, porque ele queria ligar para a polícia. Eu estava ficando nervosa, queria ligar para a polícia. Achou. O que foi, amor? O que foi? O carro está ali. Seu carro está ali? Viu? Não falei? Você é esquecido, Neto. Está no te jogo? Você se esquece de tudo. Você deixou o carro aqui embaixo e achou que tinha botado o carro na garagem. Não acredito nisso. Ai, Neto, você é muito cabeçudo. Nunca vi uma pessoa se esquecer de tudo. Ah lá, agora vamos no mercado. Sabe o que eu sei que não fui eu que botei ali? Por que? O carro está todo torto. Eu dirijo muito bem, tá? Eu não dirijo mal, não. Então foi você que colocou o carro ali, né? Acertou. Suspeitei. Quando você não liga para a polícia? Bom, gente. Logo eu desconstruei. Quando ele começou a andar ligar, quando ele falou que ligava com a polícia, eu fiquei tão nervosa. Polícia, polícia, bate aqui em casa. Agora eu vou ligar para quem? Com o carro aqui. Eu tive que inventar algumas desculpas, fiquei sem saber o que falar e o que fazer. Gente, já pensou se bate a polícia aqui em casa e o carro aqui? Não, moço, moço, moço. Aconteceu nada com o carro. Ai, Neko, foi uma trollagem. Desculpa, Neko. Vou até te falar logo. Foi uma trollagem. Foi uma escrita que pediu para me mandar dizer que roubaram o seu carro. Então, não brinca comigo, não. Eu só fiquei nervosa porque você ia ligar para a polícia. Você me deixou muito nervosa. Pronto, o carro está ali. Vamos para casa. Depois a gente comprar água. Porque meu coração está disparado. Porque a polícia ia bater aqui em casa. Vamos botar o carro na garagem, né? É. E vamos botar o carro na garagem. Ai, meu Deus. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não ia dar muito bom para mim porque a polícia ia bater aqui em casa. Então, deixa like, se inscreve no canal e tchau. Até os próximos vídeos e os próximos vlogs. Menos eletrizantes. Tchau, gente. Tchau, gente.